Galera do céu, vocês não sabem o que eu tenho aqui em mãos Dois super lançamentos da empresa de contratipos que mais cresce no Brasil Só de falar, assim vocês já sabem de qual empresa eu estou falando, né? A Asa Parfums, é claro Deixa eu mostrar pra vocês aqui Eu tenho dois super lançamentos Um da linha Premium Da Asa Parfums E um da linha Regular Se você quer saber quais são esses perfumes Fica comigo até o final do vídeo Deixa seu like e se inscreve aqui no canal Ativa o sininho de notificações E me acompanha também nas redes sociais Através do arroba cheirotóxico E é isso aí, pra quem não me conhece Eu sou o Gabriel, criador aqui do canal Cheiro Tóxico Onde eu falo sobre perfumaria nacional, importada, contratipos E hoje vamos falar de perfumes da empresa que mais cresce no Brasil A Asa Parfums, perfumes com registro na Visa Custo-benefício, similaridade, boa performance E sem mais delongas, vamos lá fazer o unboxing De cada um desses perfumes que estão lacradinhos aqui Então bora lá Daqui os dois Vou mostrar um pouquinho A apresentação de cada um deles De forma detalhada Bora começar com o Perfume da linha Regular Ele vem nessa caixa Estilo Bessil Perfume você puxa aqui Ele sai aqui Olha só Deixa eu mostrar o frasco Uau, o frasco novo Ainda não tinha nenhum perfume nessa apresentação nova, tá? Tá bem bonitão Uau Não vou mostrar o nome agora não, tá? Se liguem só na apresentação desse frasco, nessa pegada degradê Um pouquinho azulada, escura E o transparente Agora vamos lá Para a versão Premium Como o próprio nome sugere, já é uma versão de alto nível aqui Olha essa apresentação Para começar, essa caixa aqui É algo totalmente presenteável Você puxa aqui do lado Você puxa aqui do lado Lá também com essa alça Aqui dentro nós temos um saquinho antimofo Agora se liga Nessa apresentação Isso daqui é coisa de luxo Para quem não conhece a asa Para quem não conhece os preços Você vai apresentar isso aqui para alguém E aí o pessoal vai achar que isso aqui custa 500 reais para mais fácil É muito bonito É muito luxuoso Tá demais Deixa eu mostrar o frasco com mais detalhes Tá aqui o frasco da linha Premium Também num degradê mais escuro para o mais claro aqui embaixo Esse daqui vocês já viram o nome aqui na frente Eu nem me toquei De cobrir Esse daqui é o Hanish Ult Para quem acompanha a asa sabe que o Hanish é um contrativo de um perfume de nicho E esse daqui é o Hanish X Hanish X inspirado em Hasivar X da Nishane E o Hanish Ult inspirado em Hasivar Uld também da Nishane Dos perfumes de nicho lançados agora em 2023 E eu vou falar para vocês Eu estou com expectativa altíssima Porque são perfumes que são fora da minha realidade primeiramente financeira E também da disponibilidade de encontrá-los aqui na minha cidade Eu não encontro perfumes de nicho com facilidade Eu sou de Manaus, Amazonas E sinceramente eu nunca encontrei nenhuma loja que venda perfumes de nicho aqui em Manaus Então através desses dois aqui Asa Pafans tem um excelente histórico de similaridade nos seus perfumes contratipos Para quem não sabe o que é um contratipo É um perfume que busca alcançar a maior similaridade possível Com a fragrância de perfumes das grandes casas Sejam elas de nicho ou designer Principalmente do mercado importado Então esses dois aqui vão me trazer a vibe dos perfumes importados Para que eu possa conhecê-los E assim, a contratipo também visa entregar custo-benefício E asa Pafans da aula de custo-benefício, tá? Então bora lá começar Bora começar com o Hasivar X Eu vou na fitinha olfativa Deixa eu buscar as fitinhas aqui que eu esqueci Estou aqui com as fitinhas em mãos Uma para cada um E bora lá começar com o Hasivar Ou melhor, o Hanish X Bora aqui na fitinha O rifador da asa Pafans Ó, funciona muito bem Uma bruma generosa de perfume Uou É um perfume frutado Tal qual o Hanish Deixa eu mostrar para vocês Eu tenho o Hanish aqui na coleção, tá? Esse aqui é o Hanish Inspirado no Hasivar da Nishane Na versão tradicional Esse daqui mantém aquele DNA frutado Com abacaxi Aquela pegada cítrica da saída Abacaxi, toranja Toranja não, perdão Bergamota Só que eu sinto nesse aqui Inclusive Dá uma rifadinha de Hanish também aqui Dá uma dobradinha aqui Para não me confundir O Hasivar X Ele é bem mais esfumaçado do que Perdão, estou falando do Hasivar O Hanish X Ele é bem mais esfumaçado do que O Hanish normal Aqui É um cítrico que vai ficando mais Esfumaçado Mais defumado lá para o final da fragrância Que já abre com essa pegada Bem esfumaçada Bem densa Bem misteriosa Ele traz um cheiro Esfumaçado bem mais presente Bem mais intenso Mas ele mantém essa pegada De frutas cítricas Principalmente o abacaxi O abacaxi É a maior característica aqui No perfume Hanish, tá? E no Hanish X Ele mantém essa característica Do abacaxi bem presente Bem mais esfumaçado Aquela pegada amadeirada Também está bem presente Eu não sinto um músculo aqui Um músculo de carvalho Que é bem presente Eu não sinto ele tão intenso assim Aqui no Hanish Aqui ele já está mais intenso Já bem mais presente também Esse DNA amadeirado É um perfume que eu vejo Com uma pegada mais sóbria Não acho um perfume Tão jovial Não acho um perfume tão garotão Naquela pegada ali Baladeira Chicletada Adocicada Que lembra cheirinho de sobremesa Não, aqui é um perfume Para homens mais sóbrios Homens mais sérios Para você que trabalha No ambiente Ali que pede roupas Mais formais Mais sociais Para você que de repente Tem algum cargo Ali na sua igreja Você que é pastor Entendeu? Nessa pegada De coisas mais sérias Mais sobres Essa é a imagem Do homem que eu vejo Quando eu sinto o cheiro Do Hanish X É um perfume Que eu achei Bem interessante Para quem curte notas Incensadas Esfumaçadas Vai gostar muito Desse perfume aqui E vou falar para vocês O Hanish É uma bomba de fixação Fixa facilmente Por mais de 10 horas Projeta muito Por pelo menos 3 horas Eu espero que esse daqui Siga no mesmo caminho Talvez até mais Porque está bem intenso Aqui no início Olha Eu gostei Ainda não consigo decidir Qual dos dois eu gosto mais Se eu gosto mais Do Hanish tradicional No se eu gosto mais Do Hanish X Essa pegada esfumaçada Aqui Inclusive O Hanish É um perfume Que eu considero Versátil Para usar no dia a dia Desde que não seja Ali exposto ao sol Temperaturas extremas Tipo dos 40 graus Para lá Mas até o calor Ali por volta dos 35 graus Eu acho legal Utilizar o Hanish Já o Hanish X Com esse peso todo aqui Essa pegada Mais incensada Dele Talvez precise fazer uns testes Para ver se ele vai ficar legal No calor intenso Ou se ele vai seguir Nessa pegada aqui Do Hanish tradicional Mas eu gostei muito Essa apresentação aqui também Está muito bonita Deixa eu mostrar de novo Para vocês que O que é bom Merece bis Aqui do lado Vem escrito O nome Hanish X Essa plaquetinha dourada Aqui na frente Está bem legal E agora Bora conhecer O Hanish Ud Quando eu falei em Ud Eu já espero Aquele amadeirado Mais medicinal Aquele amadeirado Denso Um pouco animálico Às vezes um pouco Encouraçado Um pouco esfumaçado Então eu já estou Com essa expectativa Desse daqui Ser um belíssimo Amadeirado Perfume amadeirado De respeito Bora lá Para as primeiras Borrifadas aqui Do Hanish Ud Borrifador Funciona muito bem Também Eita Galera Galera Esse aqui Já posso afirmar Desde o início Que eu gostei mais Talvez eu esteja Me precipitando Talvez Mas eu gostei mais Do Hanish Ud Do que do Hanish X Tá Espetacular As notas cítricas Os frutados Os citrinos Se mantém aqui na saída Ele tem essa pegada De abacaxi Só que aqui eu já percebo Que ele até é mais Voltado para o lado De uma laranja De repente De uma bergamota De uma toranja Você vê que o abacaxi Está presente aqui Só que tem outras notas Cítricas atuando Junto com ele Ele não é o protagonista Aqui Nessa etapa inicial Dessa pegada frutada Do início não Eu sinto algo aqui Que me lembra um pouquinho Laranja Talvez uma tangerina Ele é bem especiado Também Tem umas nuances Picantes aqui Bem presentes Aquela pegada um pouco Esfumaçada Um pouquinho sujinha Ela está presente aqui Nós temos aqui nuances Que levam para esse lado Um pouquinho incensado Um pouquinho denso Aquela pegada mais dark Mas o que diferenciou Mas o que diferenciou Esse perfume Do racivar X E do racivar Essa pegada mais intensa Da madeira de útil Para quem curte amadeirados Mais intensos Mais densos Amadeirados naquela pegada Mais medicinal Naquele top ali Para você que conhece A perfumaria nacional Na vibe ali Do essencial Ou de pimenta Aquele amadeirado Bem intenso Bem robusto Um pouquinho oleoso Um pouquinho animálico Tem aquela pegada Que é característica do onde Que é um amadeirado Mais encouraçado Você sente como se fosse Nuances De nota de curo Aqui nesse perfume É um perfume Que eu também não imagino Tal qual aqui O Hanish X Eu não imagino ele É numa pegada mais jovial Eu imagino para atividades Mais descontraídas Para academia Esquece Se você é um cara Novinho aí Por volta dos seus 15, 17, 18 anos Você vai sair Para um rolezinho Com seus amigos Não é esse o cheiro Que eu imagino A galera mais nova Utilizando Perfume mais Serium Perfume mais formal Perfume para você Que trabalha De terno e gravata Num escritório Ele tem Algo aqui Que me remete A maturidade Está se mostrando Bem potente também Eu diria que eu sinto até Deixa eu cheirar aqui A fitinha do Hanish X Engraçado Agora o Hanish X Já está parecendo Bem menos Esse fumaçado Do que Naqueles minutos iniciais Ali Agora O Hanish Ud Parece bem mais Sóbrio Do que o Hanish X Eu mantenho O que eu disse aqui Sobre o X Não vejo ele Como perfume jovial Perfume achicletadinho Adocicado Não Nenhum dos dois Tem essa pegada Mas o Hanish Ud Ele é Bem mais O mão da Ele é Está se mostrando Bem potente Diria que o dos dois O que está exalando Mais aqui Nas duas fitinhas Eu dei uma quantidade De borrifadas Parecida O Hanish Ud Está mais potente Se você é fã Dos bombásticos Se você gosta De sair deixando rastro Mas tenha moderação Tá Se você gosta Esse daqui É pra você Lógico que é o vídeo De primeiras impressões Eu preciso fazer Os testes necessários Para ver A performance Dos dois perfumes E o quanto antes Eu trago uma resenha Contueta pra vocês Também vale mencionar Que esses dois perfumes Estão sendo lançados Hoje Dia 17 De novembro Que dá início A Black Friday Da Asa Que se eu não me engano Vai até dia 26 Tá Eu quero deixar Como recomendação Pra vocês Que se você já estava Esperando esse período Promocional Pra garantir Seus perfumes Da Asa Não espere muito Tá A promoção É até dia 26 Ou até durarem Os estoques E os perfumes Ali mais Procurados Como por exemplo O Exo O Precious Blend O Seduction Elixir Ou o Ambassiatore Que foi um recente Lançamento também Que está Uma maravilha Já tem vídeo De primeiras impressões Dele aqui também Se você está Esperando a promoção Pra pegar Esses perfumes Aproveita Não espera Assim que liberar Já garanta o seu Porque vai Alguns perfumes O estoque Vai se voltar Bem rápido O Beto da Asa Já me falou Que talvez Ele não consiga Repor tão rapidamente O estoque De alguns perfumes Então não espera Garanta o seu perfume Nesse período de promoção Não vai ter Copom de desconto O desconto dos perfumes Ele vai de 10 A 40% Direto no site Você vai ver lá O perfume X Vai estar com tantos Porcento de desconto O perfume Y Com tantos porcento Então não vai ter cupom Não vou deixar Nenhum cupom Nesse vídeo Os cupons Vão estar inativos Não adianta você pegar O cheiro circo Que é o cupom Regular nosso Aquele canal E tentar botar Lá no site Que não vai rolar O desconto Já vai estar Direto nos perfumes Lá no site Da Asa Parfãs De 10 a 40% Do dia 17 Ao domingo Dia 26 de novembro Ou até durarem Os estoques Não deixe Passar a oportunidade Eu deixo Como recomendação Meus favoritos Da Asa Que seriam ali O Exo Precious Blend O Seduction Elixir Eu gosto muito também Do Asa Cold Também curto muito Calma aí Que eu esqueci o nome O Ambassiatore Foi um perfume Que de início Eu achei ele muito doce Aquela pegada de manga Ali muito presente Eu gosto da nota de manga Mas eu achei ele Um pouco adocicado Demais no início Mas quando a nota De lavanda Começou a aparecer Mais ali no Ambassiatore Pra mim Ele ficou espetacular Então é um perfume Que eu já considero Indispensável Na minha coleção Se liguem aqui No meu paredão De Asa Parfums Olha aqui Minha Asa Niche Premium Aqui em cima Aqui embaixo Eu tenho a linha regular Com os perfumes pequenos Os frascos de 50 Lembrando que Essa daqui É a nova apresentação Dos frascos de 50 Alguns perfumes Nesse período de promoção Ainda vão estar No frasco antigo Então talvez Você ainda pegue Alguns nesse frasco aqui Tá A diferença é só O frasco mesmo Os perfumes As fórmulas Continuam as mesmas Então talvez Você ainda Pegue alguns Nesse frasco antigo Tá Mas aproveite Essa promoção Que os descontos Vão estar Super atrativos Agradeço a quem ficou Comigo até o final Do vídeo Peço novamente Se inscrevam aqui No canal Deixem o like De vocês Ativem o sininho De notificações Para receber as notificações De novos conteúdos Deixem um comentário Compartilhem esse vídeo Com alguém Me ajuda a engajar Aqui os vídeos Do canal Para ele crescer Cada vez mais E assim Eu conseguir trazer Cada vez mais Conteúdo Para vocês Beleza Me acompanhem também Nas redes sociais Através do Arroba Cheito Tóxico Que lá tem Conteúdo diário As principais promoções Aos domingos Eu abro caixinhas De perguntas Então me acompanha lá Que a gente vai ter Uma intimidade maior Beleza Tamo junto Fui Tchau